Bíblia na mão, Efésios capítulo 1, bora lá. Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios 1, 15. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor, Paulo escrevendo aos irmãos a cidade de Éfeso, uma igreja que ele havia plantado ali, ele escreve dizendo esta oração de agradecimento e trazendo aqui algo muito importante que nós queremos enfocar hoje. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, eu não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios, o Espírito que revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Eu oro também para que vocês saibam como é grande o seu poder que haja em nós, aqueles que creem nele, nós que cremos nele. Esse poder que haja em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Cristo reina sobre todas as autoridades. Diga aleluia! Nós não estamos largados deste mundo, não. Tem um Senhor que está conduzindo esse negócio. Gosto muito de um cântico do George Heather, que faleceu já, um ministro de música muito conhecido, que ele escreveu um cântico chamado Soberania, que ele dizia assim, Rei acima dos reis, Senhor acima dos senhores, domínio acima dos domínios da terra, sua mão escreve a história, tudo nele tem o seu fim. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Que ele é Senhor. Deus o ressuscitou e fez de Cristo Senhor sobre tudo, sobre todos. Vou ler novamente. 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Ele reina sobre todas as autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo. E no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Por isso que quando Jesus disse aos seus discípulos lá, olha, eis que vos dou poder e autoridade, ele estava delegando esta autoridade que ele recebeu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curaram os enfermos, em meu nome falaram novas línguas. E se vocês comerem alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. E os discípulos foram. E Jesus foi com eles. Porque ele disse em Mateus 28, 19. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco. E esta autoridade que ele nos deu, esta autoridade que ele recebeu, foi a mesma autoridade que ele nos deu. Quando você ouvir a ministração que fez o Sérgio Queiroz aqui hoje de manhã, que ele enfatizou um texto que eu gosto muito, que é João 20, 21. Que Jesus disse assim, Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então é esse assim como é, com a mesma autoridade, com a mesma graça, com o mesmo poder, com a mesma unção. Tudo isso Deus deu a Cristo e Cristo deu a nós. E você vai entender onde que vai chegar isso aqui, que nós vamos fazer uma aplicação final aqui. Que ele usou quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele assentasse, Cristo reina sobre todos os governos, talalala. 22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Agora, agora que é legal. Aqui que a mensagem, chegou a mensagem agora. Vamos ler juntos aqui. E deu Cristo, a igreja, como o único Senhor de todos. Então, qual que é a situação aqui? Toda autoridade que o Pai delegou a Cristo, ele recebeu. Quando ele viveu neste mundo, quando ele viveu aqui na terra, ele manifestou essa autoridade, por onde ele ia. Nas coisas que ele falava, nas ações que ele tinha, no poder que ele manifestava. Ele estava revestido dessa autoridade. Muito bem. Aí, o que o Pai fez? Pegou o Cristo e deu o Cristo para a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. E deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Versículo 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Eu queria colocar uma imagenzinha para você aí. Vai na imagem primeiro. Não é uma imagem assim, não foi o Diego que fez, nem a salsa. Eu achei na internet, mas foi melhor que eu achei para tentar ilustrar isso. Porque é muito místico isso que eu estou falando para você. Difícil de ilustrar. Mas, como é que funciona a coisa? Deus pegou toda a autoridade que ele tinha e deu para Cristo. Ele veio aqui na terra, fez o que fez nos três anos e meio que ele exerceu o ministério. Quando ele estava para ir aos céus, lá João 20, 21, ele chama os seus discípulos e diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu vou enviar a vocês. Assim como? Com a mesma autoridade, com a mesma graça, com a mesma sabedoria. Eu vou impartir tudo para vocês. Naquele momento ele estava dizendo assim, vocês serão o meu corpo nesta terra. O meu corpo nesta terra. E o versículo na Bíblia mensal vai deixar mais claro. Então, a igreja, nós, somos o corpo de Cristo nesta terra. Nós não somos um clube, como prega o pastor Carlos Alberto há 50 anos. Nós não somos um clube. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. A família de Deus. E nós somos o corpo de Cristo nesta terra. Cristo é o cabeça deste corpo. Ele governa, porque é a cabeça que governa o corpo. É a cabeça. É o cabeça ou a cabeça que emite os comandos para o corpo. Então, Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo. Eu e você fazemos parte deste corpo. Agora, veja ali o versículo 22 e 23 na Bíblia a mensagem. O Eugene Peterson, ele traduziu assim esse versículo. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Para exemplificar isto, ele escreveu assim. Por esse corpo, ele fala, ele quem? Cristo. Ele age e preenche tudo com a sua presença. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje diz, a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. Preenche tudo com a sua presença. Então, onde está Cristo hoje? Onde está Jesus Cristo hoje? Onde está? Pode falar. Não, o Filho de Deus. Onde está o Filho de Deus? Ele está à direita do Pai. Jesus Cristo está à direita do Pai. O que é que está na Terra hoje? O Espírito Santo habitando no corpo de Cristo aqui na Terra, que é a igreja. Então, nós... Onde que as pessoas vão encontrar Cristo? Através da igreja. Por esse corpo, através de você, através de nós, ele fala, ele age, ele preenche tudo com a sua presença. Nós somos este corpo. Nós somos aquilo que completa Cristo. A missão que Cristo veio fazer, que o Pai o enviou, ele deu início com os seus doze, chegaram aos setenta, dos setenta aos cento e vinte. A igreja que Jesus veio fundar tinha cento e vinte membros. Ele treinou esses cento e vinte. Morreu. Ressuscitou. Encontrou com eles. No dia do Pentecoste, o Espírito Santo, que é Deus, veio e tomou parte deste cento e vinte. E estes cento e vinte foram multiplicando. E o corpo de Cristo veio vindo. E esta onda não para nunca. E ela está aqui hoje. Então, eu e você, nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E por esse corpo, por você e por mim, por nós aqui, ele fala, ele age, ele preenche todas as coisas. Então, o fato de você estar aqui hoje à noite, o fato de você estar aqui hoje à noite, é para você estar consciente disto, se conscientizar disto, de que você faz parte do corpo de Cristo. E toda a ação que Cristo terá nesta semana, a partir de hoje, vai acontecer, em termos, voltando para nós aqui, a partir do momento que a gente passar daquela porta para fora. A igreja está reunida aqui agora, mas daqui a pouco, esta igreja, que se reúne aqui às seis horas da tarde, vai encerrar aqui o nosso tempo, vai vir outro grupo, que vai ser reabastecido aqui, na missão, na visão, para ao sairmos daqui, nós agirmos e falarmos e preenchermos todas as coisas, porque nós somos o corpo de Cristo. Cristo irá trabalhar amanhã lá com você, em você. Onde você for, ele vai. Essa semana será produtiva. Amanhã você, se você vier aqui no culto das seis horas da manhã para orar, Cristo virá dentro de você. Porque você é o corpo de Cristo, ele vai onde você vai. Por isso que nós temos uma missão, meus amados. Por isso que nós temos propósito. Por isso que é isso que traz realização para o nosso coração. É Cristo em vós, dizia Paulo. A esperança da glória. Amanhã, se você encontrar alguém no seu trabalho, compartilhando com você uma necessidade, ele estiver enfermo, ele estiver com alguma necessidade, Cristo está em você. E então você pode tocar aquela pessoa. Porque aquele poder que habitava em Cristo, que habitou em Cristo, foi transferido para a igreja. Foi transferido para nós. E então você tem poder dentro de si, para orar pelos enfermos, para aconselhar, para abraçar uma pessoa, para amar uma pessoa, para servir uma pessoa, para dizer a ela palavras que vão transformá-la. Porque Cristo está em você. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é um prédio. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, nesta semana, vai estar reunido nos lares. Nos quase 300 células que nós temos. A igreja vai se manifestar lá. Hoje o Cadu disse que foi participar de uma multiplicação de G6, né Cadu? 34, 35 jovens. Que multiplicou-se em dois grupos. E ele falou assim, mas tinha cinco visitas lá que não eram cristãos. Então a igreja está nas casas. A igreja está indo. A igreja está... A igreja, terça-feira, os líderes desta igreja estarão aqui para ser ainda mais treinados, capacitados, para ir ainda cumprir a missão mais melhor. E por isso que a comunidade sede este ano, elaborou um plano, para capacitar todos os membros dela. Para que todos nós possamos cumprir a missão de ser igreja, ser o corpo de Cristo nesta terra. Você não pode ficar de fora. Porque você é membro do corpo. Ah, mas eu sou obrigado? Claro que não. Acabei de dizer há pouco. Mas o amor de Cristo por você certamente vai constranger você a querer fazer parte disto. A querer estar aqui para as orações pela manhã, a estar aqui os líderes na terça-feira, sábado pela manhã estar aqui para ser ministrado sobre a visão da igreja. Se você quer conhecer a visão da igreja, da igreja que você faz parte, sábado nós vamos falar de todos os fundamentos da comunidade da graça. Para que todos nós possamos ser igreja, como família de Deus nesta terra.